Os contratos da Secretaria de Educação com os agricultores familiares, gente, não estão sendo renovados, os alunos aí estão deixando de comer legumes e verduras, tu acredita? Isso tudo na merenda escolar da capital federal. Essa falta de alimentos aí empobrece, gente, a dieta das crianças. Ariane Pittencourt tem os detalhes e vai contar tudo pra gente agora na tela. A Maria está preocupada. Ela percebeu que de uns meses pra cá, a merenda escolar dos filhos está menos nutritiva. Não tá mais tão saboroso, deixou de vir muita coisa, tá muito básica a comida aqui. O Robson é diretor do Centro de Ensino Fundamental 3 de Sobradinho, onde estudam os dois filhos dela. Ele reconhece a situação e conta que a escola deixou de receber legumes e verduras em agosto. Estamos tendo que adaptar o cardápio e já recebemos novos cardápios pra ser aplicados a partir de agora e que esses cardápios novos não constam esses alimentos. Segundo ele, o que houve foi um atraso na assinatura de contratos firmados entre a Secretaria de Educação e os agricultores que produzem, colhem e entregam esses alimentos nos colégios públicos. Cenário comprovado pelo Ivan, que é produtor. Fez a última entrega em agosto desse ano e ganhamos edital e estamos até agora esperando a assinatura para começar a entregar os novos pedidos para o PNAE desse ano. Nós estamos aqui na cozinha do Centro de Ensino Fundamental 3 de Sobradinho pra mostrar na prática como é que tá a situação dos alimentos por aqui. Veja, a gente tá gravando essa reportagem na terça-feira. Como os alimentos costumam chegar na segunda, esses espaços, essas caixas aqui, deveriam estar cheias de verduras e legumes. Como cenoura, repolho, batata, batata inglesa, couve. Mas veja, tudo vazio, afinal esses itens não estão chegando por aqui. Frutas, olha, até que elas estão chegando porque elas fazem parte de um outro programa firmado pela Secretaria de Educação. Então o abastecimento das frutas está normal. Mas legumes e verduras, você nota que aqui na dispensa dessa escola não tem nenhum legume e verdura sequer. A falta desses alimentos vai contra o que prevê esta resolução de 2020 do Ministério da Educação. Segundo o texto que detalha o Programa Nacional de Alimentação Escolar, as escolas com ensino integral devem ofertar verduras e legumes no mínimo cinco dias por semana. E se de um lado sofrem as crianças, de outro padecem os produtores. O Ivanildo disse que não sabe o que fazer para escoar o que plantou. Vai de dormir que o contrato venceu, a cooperativa já ganhou o contrato e o pessoal não assina. Olha aí, olha isso aí. A Secretaria de Educação reconhece a interrupção na entrega dos alimentos e atribui o atraso à greve dos servidores da carreira Assistência à Educação. Com essa greve a gente está com um número bem deficitário de servidor para poder fazer esses processos e por isso está tendo esse atraso, essa demora para a assinatura desses contratos. A estimativa é que até o final desse mês a gente consiga estar finalizando, todos esses contratos estejam assinados, para a gente a partir de novembro começar a fazer o planejamento para inserir esses gêneros nos cardápios da alimentação escolar. É verdade que eu ouvi isso aqui? Por conta das greves de não sei de quem, de não sei das quantas, as crianças estão sem comer. Secretária Elvia Paranaguá. Eu não admito ouvir isso. Eu não admito ouvir isso. Até porque se vocês acham que é só uma greve e que até o final do mês e o mês que vem vai estar de boa, começa todo mundo aí, responsável, a comer com os cuis em casa. Começa todo mundo aí a não comer uma verdura dentro de casa. Faz o que está acontecendo com as crianças, porque isso aqui não é brincadeira, gente. Minha filha, se ela quiser comer, ela come seis, sete, oito refeições por dia. Mas para uma criança que só tem essa refeição aí e para uma criança que só tem as refeições servidas no colégio, não pensa vocês que Brasília é diferente, não. Não é diferente, não. Tem crianças, sim, em escolas públicas que só tem uma refeição ou duas no dia. Gente, pensa, quem é de fora acha assim, Brasília, capital federal, lá só tem gente rica, lá tem muito dinheiro e que não sei o quê, vem um monte de gente para cá achando que vai ficar rico. Aqui não é diferente de qualquer outro lugar, não, cara. Tanto é que hoje a gente tem a maior favela do Brasil dentro do Distrito Federal, pô. Agora, não respeitar nossas crianças está difícil, velho. Aí, depois, que é um futuro digno. Um futuro digno. Olha isso aqui, que vergonha, secretária de Educação. Agora, assessora da secretaria falar que, ah, não, é só por causa da greve, mas mês que vem está de boa. Que dia que é hoje do mês? Alguém lembrei? Dezessete, dezoito? Dezoito. Eu vou ficar doze dias sem comer aí, mês que eu volto a comer.